Eles querem o segredo da fama Forte sete já com toda a minha grana E eu guardo no bolso da casa essas notas nego E ela só gosta de que dá no pelo E esses caras querem saber o meu segredo E eu, joga esse dólar Carro cheio de tamarola Ela, ela desce na ponte, ela joga Choco de couro, não mancha de fio E eu, joga esse dólar Carro cheio de tamarola E ela, ela desce na ponte, ela joga Choco de couro, não mancha de fio Não mancha de fio Autodidata é meu vulgo Sempre aprendi a fazer tudo Do meu lado tá o nego Na frente ele é o cão E pega esse bicho, ela quer se metama Tá na minha cama, dou dólar E ela quer muito mais Tudo pra doida, pai te já te faz, né nega E eu, joga esse escravo Carro cheio de tamarola Avisei pra família, só volta amanhã Ela pede, ela quer prazer É diva, tá doida, ela é simbose E eu sou o mais É só te o da minha quebrada Mas eles vão tomar Filipe, para o chão Sete negras E eu, joga esse bicho E essa peguei foi no befreu